Música Dor de cabeça ou cefaleia? Nome científico que se dá para dor de cabeça, um mal que aplige milhões de pessoas no mundo todo. Bom, eu tenho dor de cabeça há 27 anos, começou quando eu tinha 13 anos de idade. Na minha família não tem histórico de cefaleia, enxaqueca, eu sou a única pessoa da família. São vários tipos de dores de cabeça que existem. Vamos conhecer as mais frequentes, as características e as diferenças dela para a enxaqueca e saber quando devemos recorrer a um médico. A dor de cabeça e o termo cefaleia, é importante as pessoas saberem que é a mesma coisa. Cefaleia é o termo médico de dor de cabeça. E dor de cabeça é um sintoma. Assim como eu tenho, por exemplo, dor nas costas, dor nos pés, eu posso ter dor de cabeça. Então ele é um sintoma de variadas doenças e o diagnóstico desse sintoma é bastante importante ser feito. Vamos entender o que acontece no cérebro quando temos uma dor de cabeça. Então a resposta inflamatória que a gente vê nos pacientes com enxaqueca ou com dores de cabeça crônica são basicamente uma resposta inflamatória e neuroquímica causadas por um processo de inflamação dos nervos ao redor da periferia, na região da dura mater. E esses impulsos químicos e neuroquímicos inflamatórios passam para dentro do cérebro até o gânglio trigeminal. Esse gânglio trigeminal é responsável por espalhar essa resposta de dor a nível do córtex e qualquer outra área do cérebro, podendo justificar cada dia a dor estar em algum lugar. A dor de cabeça pode acometer qualquer um de nós e sua incidência é grande na população. É muito grande. A gente sabe que em um ano, 70% dos brasileiros vão apresentar algum tipo de dor de cabeça, sendo que de longe as mais comuns são as duas, que é a enxaqueca e a cefaleia do tipo tensional. A enxaqueca acontece em 15% dos brasileiros. Isso, então, a gente jogando em números, dá mais ou menos 30 milhões de pessoas que sofrem com enxaqueca. É importante falar que existe uma forma da enxaqueca onde ela acontece com frequência diária ou quase diária, mais de 15 dias por mês, que a gente chama de enxaqueca crônica. Isso acontece em mais ou menos 6% da população brasileira. São mais de 10 milhões de pessoas que têm enxaqueca no Brasil e que têm dores de cabeça todo dia, praticamente. Então, é muito frequente, é muito prevalente, precisa do diagnóstico e do cuidado necessário. Apesar das dores de cabeça ocorrerem em qualquer idade, pode-se dizer que existem alguns grupos de risco. Existem grupos de risco para a cefaleia, até porque é uma doença que a gente já sabe que é geneticamente suscetível em alguns grupos. Então, existe um gene responsável pela suscetibilidade e existe também uma alta prevalência, principalmente nas mulheres, porque existe um link entre a enxaqueca e alterações do hormônio do tipo estrogênio. Vamos ver mais alguns dados sobre a incidência da dor de cabeça no Brasil, conforme pesquisa Ibope. Cefaleias são mais frequentes em mulheres. 60% mulheres, 40% homens. Pessoas que têm nível de estresse alto, pouca prática de exercícios físicos, dormem pouco ou mal, se alimentam inadequadamente. O impacto da dor de cabeça na vida das pessoas é grande. Ela é responsável por queda de produtividade e por altos índices de falta ao trabalho e também do convívio social. Já deixei de trabalhar, já fui para o hospital tomar injeção na veia e ela atrapalha muito a sair de dentro de casa. A dor de cabeça, pelo seu impacto na saúde e na qualidade de vida das pessoas, é considerada um sério problema de saúde pública. A dor de cabeça, especialmente quando é crônica, mais de 15 dias do mês, ela costuma ser incapacitante para os pacientes e compromete. A gente já tem vários estudos hoje mostrando comprometimento de memória, transtornos psiquiátricos associados principalmente a esses pacientes e comprometimento de atenção e memória. Portanto, constitui um importante problema de saúde pública e é muito importante porque é uma causa de absenteísmo, falta ao trabalho e dependendo da dor de cabeça é uma condição muito incapacitante. Hoje ela é uma dor incapacitante porque ela começa de pouquinho, ela vai aumentando. se eu já estou trabalhando, eu vou tomando medicamento para ela ir diminuindo, mas ela não diminui. Então, chega um momento que assim, eu tenho que ir para casa, mas eu chego num estado em casa que assim, eu tenho que vir, eu ligar em casa para vir e me tirar do carro porque eu não consigo descer do carro, pegar o elevador e ir para casa. A dor de cabeça deve mesmo ser levada mais a sério por todos. Não é normal ter dor de cabeça ou se acostumar com a dor. A maioria das pessoas acham que é normal ter algum tipo de dor. Então, elas referem uma dor tipo peso, aperto ou pressão ou uma sensação de pontada e latejante de uma intensidade muito leve e consideram que isso seja inormal. E, na verdade, o normal é não ter dor, nenhum tipo de dor. Então, não é comum ter dor. O universo das dores de cabeça é bastante complexo. As cefaleias podem ser primárias ou secundárias. As dores de cabeça primárias são a própria doença. As dores de cabeça secundárias são decorrentes de alguma outra causa. As dores de cabeça que mais acometem a população são as primárias. Quais são esses tipos de dor de cabeça? São principalmente a enxaqueca e a chamada cefaleia tipo tensional. Essas cefaleias são episódicas, elas ocorrem em crises, com um intervalo intercrítico em que o paciente fica assintomático e a tendência é ser recorrente. Entretanto, elas são benignas do ponto de vista de que não ameaçam a vida do paciente. Entretanto, às vezes, pela frequência e intensidade, elas arruinam a qualidade de vida. As cefaleias primárias mais comuns são cefaleia tensional, enxaqueca ou migrânia. Vamos ver a diferença entre cefaleia tensional e enxaqueca. A enxaqueca ou migrânia, que também é chamada no meio médico, mas a melhor denominação é enxaqueca mesmo, porque a maioria das pessoas leigas conhece, quando você fala em enxaqueca, sabe o que é. É um tipo de dor de cabeça neurovascular. É uma reação neurovascular que ocorre no organismo geneticamente vulnerável. E ela se exterioriza por episódios de dor acompanhado de manifestações associadas, como fotofobia, fonofobia, náuseas e ou vômitos, e que geralmente são deflagradas por fatores desencadentes. Na cefaleia hipotensional, a dor é em aperto, porque ela depende da contratura de músculos aqui da região cervical que vem se inserir aqui no crânio. Então, quando aqueles músculos estão tensos, contraídos, eles podem provocar uma dor em aperto. Às vezes é como se tivesse um capacete aqui apertando a cabeça. Ela geralmente, além de não ser pulsátil, ela não se acompanha nem de náusea, nem de vômitos, nem de fotofobia, nem de fonofobia. Ela é uma dor de menor intensidade. Ela costuma melhorar com atividade física, enquanto que a enxaqueca piora com atividade física. Vamos conhecer um pouco mais sobre essas dores de cabeça, a começar pela cefaleia tensional. A cefaleia do tipo tensional, ou dor do tipo tensional de cabeça, é aquela dor de cabeça comum, que todo mundo fala, a dor normal. Eu detesto esse termo, porque dor não é normal, né? A gente sempre fala isso para os pacientes, não é normal ter dor, mas é que ela é muito frequente, realmente muito comum na população, normalmente mais leve em intensidade, em aperto, uma sensação na cabeça toda, e que melhora muito com a pessoa simplesmente descansar, se alimentar e sair das atividades estressantes. E a cefaleia tensional pode ser caracterizada como episódica, menos de 15 dias por mês, onde as dores são fracas ou moderadas, em peso ou pressão. Pode durar minutos, horas ou às vezes dias. Crônica, mais de 15 dias por mês. As dores de cabeça podem durar entre 30 minutos e vários dias, comprometendo as atividades diárias. A cefaleia tensional costuma ser uma dor de cabeça bilateral, ou seja, os dois lados da cabeça doem. A cefaleia tensional tem como causa um excesso de contratura muscular na região cervical e de toda a musculatura pericraniana. Os músculos que estão junto ao crânio, cabeça, assim como na enxaqueca, atenção, ansiedade, nervosismo, irritabilidade, estresse, são causadores, deplagram as crises de cefaleia tensional. A cefaleia tensional é uma dor de cabeça que é considerada com uma intensidade menor. Então, não é aquela dor que incomoda muito o paciente. Ela geralmente vem na posição posterior da cabeça, mais comumente na região occipital e próxima ao pescoço. Uma sensação de dor do tipo peso ou pressão, geralmente é dos dois lados, o que é bem diferente da enxaqueca que costuma vir cada dia num lugar e de forte intensidade. Agora vamos saber mais sobre a enxaqueca ou migrânia. A enxaqueca, mais que uma dor de cabeça, ela é uma doença, uma doença neurológica que tem uma dor de cabeça muito típica, onde a pessoa refere uma intensidade moderada a severa, atrapalha bastante as atividades da pessoa no dia a dia, a dor tende a se localizar principalmente mais ou ser mais forte de um lado da cabeça e de uma forma a latejar ou pulsar. Quase sempre na enxaqueca, alguns sintomas acontecem acompanhando essa dor de cabeça. Então, uma intolerância grande a barulho, uma intolerância grande a claridade, a cheiros, apresentar náuseas, até dor abdominal, vômitos, tonturas. Então, além da dor de cabeça, a enxaqueca provoca outros sintomas neurológicos, porque ela é uma doença neurológica. Estima-se que a enxaqueca, que é uma das principais e mais frequentes formas de dor de cabeça, seja a quinta doença mais incapacitante do mundo pelo absenteísmo que provoca. É o que eu falo, quem tem a doença sabe o quão incapacitante ela pode ser, sim. E, realmente, ela pode ser a quinta doença mais incapacitante do mundo pela intensidade das crises. A pessoa, realmente, muitas vezes, para a vida. A dor de cabeça da enxaqueca se exterioriza por episódios de dor acompanhada de manifestações associadas. A dor de cabeça da enxaqueca clássica, ela é conhecida por ser uma dor tipo apontada ou pulsátil, que pode vir acompanhada de náusea ou vômito, intolerância à luz e a barulho. Ela é uma dor de intensidade bem grave, então ela é debilitante, esse paciente realmente tem que parar de fazer as atividades que estão fazendo. Essas são as principais características. Vale reforçar os principais sintomas da enxaqueca que podem variar de pessoa para pessoa e podem incluir dor de cabeça intensa, com duração média de 3 horas e que pode permanecer durante 72 horas. Dor intensa e latejante, que incide mais sobre um lado da cabeça. Alterações no sono e alimentação. Vômitos e tonturas. Náusea e enjoo. Visão ofuscada ou manchas de luz no campo de visão. Sensibilidade à luz e ao ruído. Sensibilidade a certos cheiros, como perfumes ou cheiro de cigarro. Aumento da dor durante a realização de atividades do dia a dia, como subir ou descer escadas, andar de carro ou agachar. Dificuldades de concentração. As causas exatas da enxaqueca são desconhecidas. Embora se saiba que elas estão relacionadas com alterações do cérebro e possuem influência genética. O padrão de crise é sempre o mesmo para cada indivíduo, variando apenas em intensidade. Sabe-se também que os gatilhos para as crises em enxaqueca variam de indivíduo para indivíduo. O maior de todos é o estresse. Comida, alguns tipos, vinho, bebida alcoólica, é uma coisa que desencadeia a dor. Se eu como muito doce, eu tenho dor. Tenho chocolate, se eu comer muito chocolate eu sinto muita dor de cabeça. Cebola, perfume, se eu tiver muito cheiro de perfume também, tenho muita dor de cabeça. Nós temos alguns gatilhos bem reconhecidos hoje na literatura, onde vários estudos já demonstraram a associação com desencadear crises de dor de cabeça. Entre os mais comuns são o excesso de cafeína, o uso do tanino contido no vinho, o chocolate é outro gatilho bem conhecido, além de alguns fatores alimentares individuais. Alimentos cheios de corante, conservante, e se o paciente tiver intolerância, lactose, algum outro tipo de proteína, também é importante evitá-los. Além da privação do sono, então aquele paciente que dorme muito ou dorme pouco demais, a falta de atividade física também são coisas que podem influenciar. Além da carga hereditária, diversos fatores podem influenciar e desencadear uma crise de enxaqueca. É importante que o paciente saiba identificar seus gatilhos, tais como estresse e ansiedade, fatores hormonais, fatores ambientais como poluição atmosférica, excesso de luminosidade, doenças associadas, períodos de jejum, alimentação, álcool, sono, excesso ou falta. A enxaqueca pode ocorrer em qualquer idade, mas tem sua maior incidência na adolescência e no adulto jovem, sendo mais comum em mulheres, principalmente no período menstrual. Então as mulheres são mais suscetíveis à dor de cabeça pelo fato da constituição da mulher possuir o hormônio estrogênio. Então o estrogênio precipita maiores crises de dor de cabeça, isso é sabido há bastante tempo. E o período menstrual para essas mulheres sempre é o pior, onde a mulher faz um pico de estrogênio e posteriormente um descenso do estrogênio. Isso é responsável pelas principais crises de dor no período da menstruação. Mas mulheres, na fase principalmente reprodutiva delas, onde elas ainda têm ciclos menstruais, que vai da adolescência até mais ou menos os 50 anos, são aquelas que mais apresentam crises. Então assim, o período menstrual, ele dá dor de cabeça e é uma dor de cabeça que ela é forte e é difícil de controlar a dor. O diagnóstico das cefaleias é fundamental para livrar o paciente da dor. Por isso, vamos ver como se faz o diagnóstico, que geralmente é clínico. O diagnóstico da enxaqueca e da dor de cabeça do tipo tensional é clínico. Sempre clínico, requer um neurologista habilitado, que tira essa história com o paciente, dessas características da dor, da presença de familiares com o mesmo quadro, de quando começou, qual é a frequência que acontece. Normalmente são consultas que precisam ser longas, bastante detalhadas, porque realmente ela depende, o diagnóstico depende exclusivamente da consulta médica. Nos casos de cefaleias secundárias, podem ser solicitados exames de imagens para descartar alguma doença associada. Quando a gente suspeita que a dor de cabeça é secundária, ou seja, causada por alguma outra doença, a gente costuma pedir exames de imagem para descartar essa outra doença. Então, casos que fogem um pouco do padrão, que tem alguma, o que a gente chama de red flags, alguns sinais de alarme durante a história, ou mesmo alterações no exame neurológico, é indicativo fazer exames de imagem. É importante que o paciente conheça os gatilhos que possam desencadear as dores de cabeça e converse com o seu médico para auxiliar no diagnóstico do tipo de dor de cabeça. Vamos agora conhecer mais detalhes sobre as abordagens de tratamento para cefaleias. Quando nós tratamos uma cefaleia primária, ela pode ser chaqueca ou de outro tipo, nós sempre fazemos um inventário da vida do paciente, porque o paciente não é só a sua biologia. Ele pode ter um componente genético, pode ter fatores de risco e tal, mas ele é a sua genética, mas fatores ambientais. Então, esse paciente tem que ser encarado do ponto de vista biológico, psicológico, conjugal, familiar, profissional, cultural e ambiental. Quer dizer, o paciente é um todo. Você tem que analisar, não tratar a enxaqueca, mas o enxaquecoso que está na sua frente. Então, ele vai ter que ter um tratamento personalizado. Quer dizer, não tem uma receita de bolo que serve para todo enxaquecoso. Então, cada enxaquecoso tem um tipo de estratégia. O tratamento da dor de cabeça deve seguir alguns passos, como preconiza a sociedade brasileira de cefaleia. Diagnóstico deve ser feito pelo médico especialista. Orientação dos possíveis fatores, gatilhos ou desencadiantes da cefaleia. Orientação no tratamento agudo, ou seja, da crise de dor de cabeça no momento que ela se instala. Orientação, quando necessário, do tratamento preventivo das crises que vai evitar que sinta dor de cabeça. Hoje a gente tem uma gama de tratamentos, tanto medicamentosos como não medicamentosos, que vão ser instituídos caso a caso por um médico especializado e que vão prevenir que as pessoas tenham as crises de enxaqueca. Quando a gente trata a crise, a gente está tratando a dor naquele momento. Isso também é importante ser feito e deve ser orientado também por um médico da forma correta. Mas o principal é tratar a doença e evitar que as crises aconteçam. A escolha da medicação adequada é importante para o paciente. Existem vários tipos de medicamentos, inclusive medicamentos isentos de prescrição disponíveis para o paciente. Claro, se ele tem uma dorzinha de cabeça leve, de vez em quando, ele repousando, ele se distraindo, isso desaparece, não precisa procurar médico. Mas se ele precisar de usar medicamento com frequência, ele tem que procurar o médico. Vale um alerta também sobre a dor de cabeça por uso excessivo de analgésicos. Se a pessoa toma mais que 12 doses, então deixar o número eu acho que é importante, mais que 12 doses de analgésicos por mês, ela fez isso por 3 meses consecutivos, ela já vai instalar uma dor de cabeça pelo próprio uso excessivo de analgésicos. Então, além da sua enxaqueca, você faz uma dor de cabeça em cima que fica mantendo um quadro cada dia mais crônico. Além do tratamento medicamentoso, também existem outras abordagens não farmacológicas preventivas que ajudam a tratar as dores de cabeça. A cefaleia tem algumas coisas que a gente consegue prevenir a sua duração ou o seu início de crise, principalmente. Então, é possível que os pacientes fazendo atividade física regular, pelo menos 3 vezes por semana, libere um pouco do estresse emocional e da tensão. O hábito de dormir bem, regular, sempre no mesmo horário é uma outra coisa que ajuda bastante esses pacientes. E comer alimentos saudáveis. Veja mais algumas abordagens preventivas para a dor de cabeça. Evitar estresse. Cuidar da qualidade do sono. Prática de exercícios físicos regulares. Alimentação saudável. Evitar ficar longos períodos sem se alimentar. Acupuntura. Terapia psicológica. Técnicas de relaxamento. Alongamento. Massagens. Essas medidas ajudam a prevenir e controlar as situações desencadentes ou gatilhos das crises, contribuindo na qualidade de vida do paciente. Tem que fazer meditação. Tudo que eu leio, que eu sempre busco, vejo que pode melhorar, eu procuro fazer. Então, eu não posso ficar sem fazer atividade física. Eu tenho que controlar a alimentação, que é muito importante, que às vezes você acha, ah, come fruta, mas tem algumas frutas que desencadeiam a dor. Então, a parte de bebida também. O sono é importante. Se eu fico um período dormindo poucas horas, tenho poucas horas de sono, chega um determinado momento que eu começo a ter dor do nada. Eu falo, ah, eu tô fazendo atividade física, não tô comendo várias coisas, e não tô no período menstrual e tô com dor. Só que às vezes eu não tô dormindo bem. Eu comecei a fazer academia, eu durmo melhor, não deixo me estressar tanto, e evito de comer as coisas que me fazem mal. Massa, cebola, o chocolate, eu evito de comer. O conhecimento é um grande aliado da saúde. Procure obter mais informações no núcleo de saúde de sua cidade. Mas, já anote algumas dicas. Sociedade Brasileira de Cefaleia, site sbce.med.br. Academia Brasileira de Neurologia, site abneuro.org.br. Serviço de Neurologia Santa Casa SP, telefone 11 21 76 7000. Ambulatório de Neurologia da Unifesp, telefone 11 55 76 4848. site neurounifesp.com.br. Departamento de Neurologia do HC FM USP, site neurologiausp.com.br. A primeira coisa que as pessoas têm que saber é que ter dor de cabeça não é normal. Eu ouço muito essa frase, eu trabalho só com isso e ouço o tempo todo. Ah, doutora, mas a minha dor de cabeça era normal até ficar muito ruim. Não, dor é sempre um sinal de alerta pra você e tem que ser de que alguma coisa está errada no organismo. Ela é comum, ela é frequente, mas ela não é normal. O segundo erro é evitar achar que também tem que acostumar com a dor de cabeça. Ah, eu já tenho enxaqueca de criação, a gente escuta várias frases. Ela já está comigo me acompanhando mesmo, eu tomo um monte de analgésico e não funciona nada, então eu vou conviver com ela. Não, ninguém deve achar normal ter dor. Ninguém deve acostumar com a dor. Procure um médico especializado, faça um diagnóstico e sim, existem inúmeras formas de você combater, de você prevenir a enxaqueca e ter sim uma vida com mais qualidade, com mais saúde e sem dor de cabeça. Como vimos, ter dor de cabeça não é normal. Por isso, se você sofre desse mal, procure ajuda e cuide de sua saúde. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. 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 Obrigado.